Vamos lá, tem a outra história aí. A verdade é assim, a minha relação com a minha mãe é uma relação muito difícil, assim, de eu poder explicar pra vocês. Porque a minha mãe virou... Eu virei meio que pai da minha mãe, falar a verdade, cara. E aí tem a história do Japão, quando o Corinthians foi campeão em 2012, no Mundial. Foi eu, o Cascão, o herói e minha mãe. E aí, pô, minha mãe, ela foi psíquico. Se você conseguir, Cascão, colocar aí os vídeos da minha mãe no estádio, Yokohama, ela dançando com os japonês. Nós fomos... A gente viajou pra caramba, a gente pegou trem. A minha mãe foi uma parceiraça, assim. E aí, arranjou o namorado aí ou não? Não, não tem nada de namorado. Mas se a senhora arranjasse o namorado aí... Eu ficava aqui pra sempre, foi uma cidade maravilhosa. Fala, como é que o japonês cumprimenta a gente, enquanto a senhora chega aqui, quem sai? Como é que é? E a senhora faz o quê? Eu faço tudo. No Japão, todos os vasos são elétricos, velho. Sacou? Então, você não precisa limpar o c... Eu cheguei depois da minha mãe, do herói e também do Cascão. Só que quando eu cheguei, fui até no quarto da minha mãe e falei, ó, mãe, meu quarto é esse aqui. Se a senhora quiser, a senhora liga desse jeito, que a senhora fala comigo a qualquer momento. Aí, cara, era umas quatro, cinco horas da manhã, toca o telefone no meu quarto. Minha mãe, desesperada pra que eu fosse até ela no quarto, eu falei, puta, aconteceu alguma merda. Mas ela não falou pra mim o que que era. Quando eu cheguei, minha mãe tava com as pernas abertas, soprando a b... Ficou assim, ó. Soprando a c... É uma cena, assim, muito difícil, porque eu saí de lá, entendeu? Eu sou o único filho que saiu de lá de dentro, porque o resto foi tudo cesárea, aí eu fui pro parto normal. Aí, eu fiquei meio de lado, né, botei a mão no rosto e falei, que c... essa mãe? Ela falou, não. Pô, eu queimou a b... Minha mãe fala comigo do mesmo jeito que eu tô falando com vocês aqui. Pô, eu queimou a b... Não sei o quê. Falei, calma, calma. O que aconteceu? Minha mãe, quando ela foi fazer xixi ou fazer cocô, que eu também não perguntei, é... Quando você senta na privada e você sai, já vem um jato. Você deu uma c... Aí, você aperta aqui, ó. Apertou aqui, lava o c... Tá? Aí, aqui, você esquenta mais, menos. Aqui, eu stop. Aí, o spray também. Esquenta a bunda. Tudo certinho aí. Aqui, tudo coisa chique, rapaz. Tá tudo aí. Só que a minha mãe, eu acho que ela colocou quente e aí, queimou a b... minha mãe. Só que aí, eu não sabia o que eu ia fazer, entendeu? Fiquei com vergonha. Difícil eu ficar com vergonha. Falei, mãe, puta... Falei, pai... Fui num frigor bar, peguei gelo, né? Pra minha mãe, peguei um saquinho de gelo, né? E daí, mãe, eu falei, a cada 10 minutos, a senhora faz gelo. Aí, eu falei, mãe, como a senhora nunca... Faz 30 anos que a senhora não usa, a senhora pode gozar com gelo. Cuidado. F*** que me pariu. Minha quazeita. Minha quazeita. Minha quazeita. Minha quazeita. Minha quazeita. Ah, mas você me ensinou que aquele banheiro lá, pode falar? Ah, aqui é pra gente lavar o bumbum, fazer cocô lá. Mas aí, a água sai quente ou não? Sai meia quente. PEDESTI hous hindsight... Não, não e às vezes então depois! Packagem. 쓰고lek ternura. Lingha quazeita bolos não te dizer. buds intervention. Vamos lá. Vamos lá até agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!